Aê, eu quero saber a verdade, hein? Aê, esconde não, meninas! Joga na frente, joga, 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 joga! DJ DN no beat, acertou, miserável! Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Buda batendo, batendo, batendo Buda batendo, batendo, batendo Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o chelepão, no piro do café do volé Bate o chelepão, no piro do café do volé Bate o chelepão, no piro do café do volé Eu não tô nem aí, não quero saber de nada E as que dá brecha pra mim, vou botar pra sentar na venda E as que dá brecha pra mim, vou botar pra sentar na venda E as que dá brecha pra mim, vou botar pra sentar na venda Buda batendo, batendo, batendo Buda batendo, batendo, batendo Aê, quero saber a verdade, hein! Aê, esconde não, meninas! Joga na frente, joga, 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 joga! DJ DN no beat, acertou, miserável! Eu quero ver a moreninha descendo Eu quero ver a moreninha descendo Buda batendo, batendo, batendo Buda batendo, batendo, batendo Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o cérebro 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 Eu não tô nem aí, não quero saber de nada E as que dá brecha pra mim, vou botar pra sentar na venda E as que dá brecha pra mim, vou botar pra sentar na venda Buda batendo, batendo, batendo Buda batendo, batendo, batendo